Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um vídeo pra vocês Um vídeo de hoje, vamos gravando, vamos gravar aqui com esquenta aqui do Bitcar O evento nem começou ainda, na sexta noite, então tem um esquentazinho aqui à noite Então temos aqui ao redor do evento, vamos mostrar pra vocês tudo o que está acontecendo aqui Ao redor da praça do evento, beleza? Então bora pro vídeo Do outro lado também tem, ó, é o trânsito dos dois lados, rapaziada, ó, Audi Você tá maluco, olha isso É, olha a laranjinha lá do outro lado passando Pratinha, minha vinha vai passando aqui Olha aí, a gestura do gol Você tá doido, filho Olha a comba azul Balada lá dentro, hein, piscando tudo Olha a abertura do golzinho, rapaziada Verado, hein Verado Ele tá baixinho Sai do meio da rua, filho Ó, moral Moral Moral, plotando cada evento diferente, hein Aí sim, cada evento muda, hein É louco Quem é de Snoopy? Top Falou Olha aí Olha outro S10 aqui Você tá doido, filho Baixa, hein Ó, olha o golzão de nosso Space Igual pro Renato quando pegou o dele, hein Olha aí Tá doido Tá vendo o crossover Essa aqui é mosca branca, hein Aqui é mosca branca, é difícil de ver, hein Tá doido Tá mais branca Aí Lotado a bagulha Galera, boa noite, boa noite Beleza Oi Você é louco Bonato Bonato Tô sem adesivo aqui Depois do... Fechou? Ó Ó Golzinho linchando do outro lado Ó o ônibus aqui Eu conheço, hein Ó Cézinho da 19 Ó Abaixou o bichão Pra vim, ó Vamos pegar aqui Porque eu vou botar um adesivo grande aqui, ó Aí sim Ó Já se inscreve lá, hein, rapaziada A gente tá vendo a cobertura do evento aí Céu doido Ó Bora continuar a estrutura aqui O seu safado Você tá escondido aí Você tá muqueado aí Tô gravando de fora mesmo Tô gravando de fora Aí sim Vamos lá Ixi, os caras estão todos namorando aí dentro Dá pra ver ninguém, né? Dá pra ver lacrado, filho Eu vi até Até gravei Tá lá, filho Vou dar uma volta Essa filha vai passando Fechou Demorou Nói Ó É, rapaziada Olha isso Não, vou montar só um aqui Com rosa É, rapaziada Ó Praia lá no fundo E aqui a galera Passar aqui Rosa, hein G5 rosa, rapaziada Olha aqui, ó Space zona Olha a cross passando aqui, rapaziada Olha isso É, louco Paratose É, última estrutura aqui, ó Então, nas Space, né? Ó É, carro baixo pra todo lado Vocês viram onde tá o evento Ó o golzão Na frente, ó Ó o golzão da margem Ó o golzão da margem Tem uma pontinha ali Controle remoto Que da hora É, galera A praia tá lotada de carro baixo Que hoje, hein Ó Nos dois lados Vamos pra ver onde fica Ó Na meca É, cara não Azira, né? Ó Ó Ó Ó Ó Saveiro Eu não gosto de saveiro, né? Nem chama atenção aqui Da Nubank também, ó O golzão da Nubank Isso é louco Saveiro cross roxa Diferente, hein Exclusivo, hein Tá doido Olha a maroc Maluco Golzão rosa, hein Isso é diferente, hein Uma voyage Doido Oi Passar aqui Só um pouquinho Da beiradinha da praia Vamos aqui Passar na frente aqui, né O jetão do dinheiro Você é louco Aí o outro gol Celso As meca Não vim nas meca ver, hein Tá nos dois carros Ó Golzão rosa E no gol aqui Nas meca, hein Comenta aí o que vocês acharam aí E o trânsito tá 11h30, tá passando Out Cê é doido O jetão baixo Nas origão Cê tá doido Pega, hein A Verona Aí É louco Olha o cimicão Vem linchando tudo Nossa Sabe Sabe BN Olha lá Cê tá doido Vem linchando tudo Fim Oi É isso É galera Tô dando um tour pela rua aqui Vamos tá em volta do evento, hein O evento nem abriu hoje Só o esquento E a rua Lotado em carro baixo Rapaziada Tá maluco O trânsito aqui é só carro baixo Hoje Ó Um golfão vindo Os quadradinhos É louco Olha que top Ó A cena Só Tá um tour aqui na rua Aqui Olha aí Só tem nada, galera Só carro top, hein As duas S10 passando lá Do outro lado Lá A gente vai pegar as passando Acho que não pegou muito, não Se elas vão passar aqui de novo, né Pega elas Vamos ver a Jogo Rodoé Cê tá doido O bagulho O brabo da pizza, né Tá maluco Olha isso O boi é muito baixo, hein Fixa, né Olha isso É, a ruinha tá movimentada aqui hoje, hein Rapaziada Olha lá, outro lado Golzão Já tá lixando tudo ali Ó Pega o golzinho aqui Olha a altura do golzinho Aí Rodando liso, hein Quadrado A trampa Vou baixar, hein Ó Sarraveiro Sempre tem, né Não pode faltar no rolê, né Sarraveiro sempre tem Bastante, né Olha isso Gartorinha As duas de Santa Mônica, hein Será que tá doido? É um passando ali Nem que tem trânsito pra passar Olha o Paulinho Tá vindo aqui, ó As S10zinha e o Golfão na frente Você tá maluco, olha As S10 parou Olha a cor desse Golfão É louco Vem cá 7 Olha Montaninha branca Nossa, arrancando as tartaruga Ó Olha as Mercedes No parzinho Então Saberam Snow Freaks Ó Os homens já tá vendo A captura Aumenta mesmo Aumenta o som Que os homens vão ver São lá Canetadinha E tem carro baixo Que movimentando o rodinho, rapaziada Você tá doido A gente tem uma filhinha aqui andando Ó Pra todos os gostos, né Olha aí Golfão É louco Vamos ver que vem arrastando tudo Olha aí a saveira É louco Surf parece ser 20, hein Eu acho que é 20, hein Louco, olha aí A cor do Paulinho Aqui na carretinha Olha aí Vai É louco HB 20 baixo, hein Aí As meninas 479, né Essa Verona ficou na pousada Se não Deixa ela guardadinha aí hoje Olha aí Glossão nas megas Não ficou Você tá doido Não para de chegar cá, rapaziada Olha aí, rapaziada Se é luxo E out Galaxy Deixa na carretinha É da duplinha, rapaziada Não é uma não É duas Olha Tá doido Olha os plásticos Olha a outra aqui Essa cela Essa aí tem som, hein Olha Lançamento com o cano É, acho que enroscou ali, hein Será que é a arca, que é? Ui Enroscou ele A desenroscadinha de level Não saiu ainda não É, rapaziada É, rapaziada Aqui é só o esquenta do Viticar Rapaziada Nem começou o evento Esquenta à noite Olha aí como que tá a rua já Galera Pegando, fazendo a fila aqui Pra tirar a fotinha, né Olha isso Tá deixando tudo Aí Olha o Onix Rapaz, é o Onix preto É incrível, hein Baixinho Olha isso Olha aqui São Petra Você é louco, rapaziada Com todos os gostos aqui O evento só tá começando, né Sextou Só que ele esquenta Olha aí Ágil, hein Difícil de ver baixo, hein Difícil de ver baixo, hein Robozão Robozão Sério O van também ficou top, hein Aqui, ó Paraty Trackfield Nas bananinhas Gerenciada, hein Tem alguém fritando lá Só como eu rolê, rapaziada É isso que é foda Esse cara começa a causar Aí é breca, né Aí achar ruim Porque a polícia bloqueia Os vagões de outro Mas, ó Olha o Paulinho Nas evidências Você tá doido É Aqui chegamos No finalzinho da praça Aqui andamos pra caramba Olha isso Você tá doido Tem carro, hein Você viu o tanto Que a gente andou, hein Olha o coral Diferente Então é isso aí, rapaziada Gostou desse vídeo Já sabe Já se inscreve Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau